Gente, faz tanto tempo que eu não passo no Pedro e Emanuel Que olha só, rola Brasil, rola Brasil 344 inscritos pra 335 inscritos Mas só que olha essa foto aqui, olha a foto dessa Dessa consul aqui, sai, 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 sai Isso vão me expulsar tudo, sai Olha essa foto aqui da A, olha essa foto aqui da Ei, miragem Esse meu celular é uma miragem Olha só essa foto aqui, galera Aparece Ô roia Internet que não é uma das melhores Reagindo Emanuel Lavadoras Fala galera, vou reagir ao Emanuel Lavadoras Vamos, vamos, vamos atacar, vamos atacar Vamos atacar, tem que atacar Vamos atacar Vamos atacar, pá Vamos atacar, vamos atacar Vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar, tem que atacar, pimba, sai 18, não tinha onde eu fui parar, não tinha onde eu fui parar, não tinha onde eu fui parar, as máquinas dele não lava nenhum, não lava nenhum, não lava nenhuma coisinha, ela foi pegando flagra, tome, galera, se tivesse saído um barulho assim, tipo de ônibus, é porque tava passando ônibus aqui na rua, fez uma garagem ali, ali no Campo do União, aí agora tá, agora tá indo ônibus tudo pra lá. Ela tá vendo a som de parque, mano, ela vai falar palavrão pra mim, não, 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 ai, não, ai, meu Deus, tá assistindo uminals de parque, meu Deus, não posso deixar ela fazer isso, o que que eu faço foi... Mó chato o vídeo do Pedro Emanuel. CWS11. Lixo. Pedro Emanuel, sua CWS11, linha da CWS11 e CWS12 já está fora de linha. Eu ouvi o barulho da CWS11. Batei e já fui correndo. Tirar o celular da tomar do carregador pra mim gravar vídeo. Ai, ai. O vídeo que ele posta não dá pra entender nada. O gato besta dele. Simpático. Gato chato. Pra você também. Pra você também. Que ideia é na maré braga. Cala sua boca. Aquela LSD12 da Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, se você estiver vendo esse vídeo, um salve pra você. Salve pra você, Ana Maria Braga. Alguma nova da Eletrox. Eu quero o lançamento. Quer uma LED 13. Ah, vou comprar uma LED 17 pra mim. Abre a tampa aí, doido. Meu dois. Meu maior medo na CWS11 dela queimar a placa. Se a sua CWS11 queimar a placa, Pedro Emanuel, eu vou dar glória a Deus. Queimar a placa. Ufa, ufa. Minha mãe tava passando secador de cabelo. Peraí. Licença. Ficar pro banheiro. Vou me trancar aqui no banheiro. Pronto. Bora lá no banheiro. Abre a grata. Parou. Para Pedro Emanuel, se a sua CWS11 queimar a placa, eu vou dar glória a Deus. Eu vou dar. Finalmente, essa... Esse lixo de máquina queimou a placa. Porque pode ser até 700 vezes melhor que minha BWK12. Mas ela vai continuar sendo melhor porque ela é 12 quilos. E sua CWS11 é um lixo. Não limpa nada. Aquela spa fina. Não presta. Aquela bosta. Parou. Parou. Muito. A minha é melhor porque ela tem cestinox. E ela tem régua de nível, só que não dá pra ver. A régua de nível dela é invisível. Nível 2. Meu maior medo na CWS11 é dela queimar a placa. Se queimar a placa, eu já disse, né, galera? Se a CWS11 do Pedro Emanuel queimar a placa, eu dou é glória a Deus. Se ela queimar a placa, eu vou chorar lá no banheiro. Rá, rá, rá. Tu vai chorar lá na China. Se ela queimar a placa, eu vou ficar chorando lá no banheiro. Se queimar a placa, eu vou dar glória a Deus. Eu vou falar, graças a Deus, essa Deus que me perdoa, já queimou a placa. Agora vai pro lixo. Essa, essa murrinha que não presta. Mas, isso, todo dia ela me dá susto. Sempre, né, sempre, sempre vai te dar susto. Nossa, a maior febrou aqui dentro desse banheiro, nossa. Melhorou. Que massa de verdade eu ia ficar lá chorando no banheiro. E eu ia dar glória a Deus. Se ela queimar essa placa, eu ia ficar aqui dando glória a Deus, glória a Deus. Deus, que massa, Deus que me perdoa de máquina, queimou a placa. Vou tampar aqui o bueiro. Vou tampar aqui o bueiro com papel higiênico. Um pedaço de papel higiênico. Aqui em casa a gente faz isso. Tampa o bueiro com papel higiênico, que aí não volta cheiro. Tampa o ralo. Coloquei minha placa, duri. Lí, tudo, mano. Essa máquina aí não dura nem um mês, já queima a placa. Acho que a gente comprou a saída. Minha BWK-12, eu sempre fico com uma placa extra. Que se ela queimar, eu chamo o meu técnico pra trocar. Mas em outubro... Em outubro... E para a minha coitada da BWK-12, feliz aniversário, muitos anos de vida. E uso. Eu acho que ela faz quatro anos. Parabéns, CWS11. Parabéns pra você. Nada a ver. Nada a ver. Nessa data querida, muita fé. Se eu ver o primeiro vídeo dessa CWS11, assim, quando ela chegou, eu vou falar, essa máquina só tem dois anos. Igual a minha BWK-12, ela só tem dois anos. Porque ela foi comprada em 2019. Aí, 2020. Um ano. 2021, dois anos. Felicidades. Felicidades. Muitos anos. Muitos anos de fracas. Tundo. Felicidades. Isso é porque ele sabia que minha BWK-12 ia fazer aniversário hoje. Cinco lavadoras novas. Bacana, hein? Reagindo aí, Emanuel Lavadoras. Esse Emanuel Lavadoras, ele usa um M. Um M só. Ele trouxe o filo aqui, ó. Oi, amigo. Tudo bem? Hã? Sim. Pedro Emanuel, sim. Aquele cabeça de picles. Esse aqui sou eu, ó. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu com a cara de uma LT60. Esse aqui sou eu com a cara de uma LT60. Tem uma raiva, gente, do Pedro Emanuel? Ó, meu Deus, hein? Você devia fazer uma máquina. Em vez de um ventilador, com um Tixon. Cala tua boca, viu? Isso aí é o que dá pra mim fazer, viu? Isso é o que dá pra mim fazer, viu? Felicidades grama. Ventilador e sabão em pó não tem nada a ver. Isso nem é sabão em pó. É caixa de sabão. Minha avó joga tudo em um pote. Pra eu... Pra eu poder usar. Eita, eu não... Quero que você faça copy... Tem no Magalu... Tem no Magalu lixo. Copyright pro meu vídeo não, hein? Compreensivo. O que que tu disse? Tenha um bom... Quero adiantar um pouco. Eita, eu não... Quero que você faça copyright pro meu vídeo não, hein? Não me interessa. Eu vou fazer isso que eu vou fazer, tá? Compreensivo. Tenha um bom dia. Que lixo. Esse WG é 115. Parece que ela é pra 115 quilos. Eu já vou ver. 115 quilos só na tua mente. Esse sabão é bom ou... Ou... Mais ou menos. Ela é muito fina. Playlists. Não tem. Que milagre, né? Um vídeo. Cachorro na máquina. O que que tem dentro da máquina? Tem um barulhinho. Já tinha ligado a máquina. Olha a aguinha pingando lá, ó. Tá pingando a água, tá vendo? Olha o que que tá dentro da máquina, gente. Olha isso. Ó, ó, ó. Eu não quero sair, Gê. Dá uma raiva, isso. Gente, eu tenho uma raiva desse Pedro Emanuel. Eu tô... Tão... Reagindo a Pedro Emanuel. Bacana, hein? Só dar uma passada aqui no Ash Diamond. Pra ver se ele mandou mais algum vídeo. Que eu tô ligado, né? Nossa, 111 inscritos. Caraca. Eu vi todos os vídeos dele, já. Praticamente, né? Oh, 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 ya. Não é pra você sair, não. Clo e cai. Quá, 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 quá. Quá. Cinco likes a sete dislikes. Que coisas possuídas. Que bosta. Que bosta de máquina. Ai, o que que eu tô fazendo aqui em cima? Ai. Ai, o que que eu tô fazendo aqui em cima? Ai. Eu caí, galera. Eu caí, hein, galera. Eita, eu não consigo levantar. E agora? Tu vai se lascar. Ajuda pro meu melhor amigo. Vou pegar meu celular aqui. 3, 2, 1. 1, 2. Alô, Max. Vem me ajudar. Ó, já tô chegando. Olha a velocidade. A velocidade desse cara aí. Parece que ele é tarado. Nunca vi. Que música mais besta. Eu não sabia que o Max corria tão rápido assim. Cheguei. Pra te ajudar. Me cansei de tanto correr. Deci levantar, sou pesada. Você conseguiu. Vem dormir. Vai dormir, sua gorducha. Vai, Mimi. Olha aí. Tchau. Por que ela fez isso comigo? Por que ela fez isso comigo? Eita. Vou lavar a minha roupa aqui. Chegando em casa. Aqui, vou colocar as roupas aqui dentro da máquina. Coloquei aqui o sabão. Programa esporte. E vamos ligar. Esporte. Programa esporte. Que merdez. E agora vou tomar um banho. E agora eu vou tomar um banho. Eu tô do lado aqui do chuveiro. Desculpa, Consomara. Falou mal da minha CWS11. Eu já desescrevi do teu canal. Porque tu... Porque tu falou da... Tu falou muito mal da minha... Da minha... Da minha... Da minha BWK12. Então vai aí. Sua CWS11 lixo. Não presta. Sua máquina. Não presta. Falou assim da minha CWS11. É um jogo que eu vou fazer. Parei com essa pouca vergonha. Ponto de interrogações. Tá saindo uma barulhada infernal. Desgrudem do Jorge Natu. Desgrudem aquele... Jorge Natu. Para Pedro Emanuel. Sabe qual é meu nome? Meu nome é Ari. E eu não tô nem aí. Bebê chato. Naruto é tua bola. Sua CWS11 é um lixo. Se queimar a placa, eu vou dar glória a Deus. Aquele bebê chato. Deus que me perdoa Mas me dá vontade de dar uma surra Nesse Pedro Emanuel Sai, não vou salvar nada Da playlist desse Desse cara aqui O IRPAL 360 dele Lixo Olha essa CWR 17 dele Olha essa CWR 17 dele Um lixo, isso daí não deve limpar Nem cuequinha de bebê Vamos filhos Qual é o seu nome? Mesmo? LT09E Tá bom, tô em um Pouco trabalho Pouco Tem alguma coisa muito errada aqui Tem alguma coisa muito errada aqui Essa é a tampa do filtro Da minha BWK12 Essa é a tampa do filtro De minha BWK12 BWK12 Passar aqui Três dias aqui As lavadoras do episódio Toma Olha o que tem ali Olha esse pote Olha esse pote Esse pote é de PC Tá com o dano vírus O quê? LED 17 e o BWH 15 Bosta LED 17 E bosta BWH 15 As duas são bosta Ai 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 Então é isso galera Falou Falou Tchau Obrigado.